Vamos, contudo, falar hoje sobre Código Florestal. Gente, essa lei foi publicada em 2012. Isso não quer dizer que, antes de 2012, nós não tínhamos um Código Florestal. Não. Nosso primeiro Código Florestal brasileiro, ele é lá da década de 30, de 1934. No momento em que o Getúlio Vargas, ele começa a intervir na economia fortemente, a gente sai de um momento de oligarquia liberal e passa a sofrer uma intervenção clara e direta na nossa economia por meio das políticas públicas do Getúlio Vargas. Na década de 30, você pode observar que o Getúlio, ele intervém tanto nas florestas, criando o Código Florestal, como intervém também na parte de águas, de recursos hídricos, criando o Código de Águas. Inclusive, o Código de Águas, do Getúlio Vargas, está vigente até hoje. E também ele faz a intervenção na parte mineral, criando o Código de Mineração também da década de 30. Então, é uma década expressiva com relação à legislação ambiental. Nós temos, então, o Código Florestal de 1934, o Código de Águas e também o Código de Mineração. Daí, o que que acontece? Esse Código, ele não é um Código tão preocupado com os recursos ambientais, com os recursos naturais. Esse Código de 30 era mais preocupado com a parte econômica. E é por isso que na década de 60, mais especificamente em 65, nós temos a edição de um segundo Código Florestal, revogando o do Getúlio Vargas, que é a Lei 4771. Então, a Lei 4771 de 65, revoga o antigo decreto do Getúlio Vargas e cria um novo Código Florestal. Aí, nós já estamos no segundo. O problema é que esse Código Florestal aqui, ele era bastante protetivo ao meio ambiente. E ele veio sofrendo alterações via medida provisória ao longo dos anos e ficou um pouco... Virou uma coxa de retalhos, digamos assim. E ficou difícil a sua aplicação. O que nós víamos na época do Código de 65 é que os proprietários rurais, o grande agronegócio, aqueles que lidam com os recursos naturais diretos, não dialogavam com essa norma, não conseguiam cumprir essa norma ou não tinham interesse em cumprir essa norma. Então, você tinha aí uma falta de eficácia. A lei não era cumprida. De modo que, no começo dos anos 2000, final dos anos 90, começou a se discutir um novo Código Florestal. Foi realmente um intenso debate que durou mais de 10 anos o Congresso Nacional, colocando, de um lado, a bancada ruralista, de outro lado, a bancada ambientalista, como se fossem antagonistas, quando, na verdade, deveriam caminhar juntas. Mas tudo bem, não vem ao caso de a gente debater isso agora. Elas discutiram fortemente, em 2012, o novo Código Florestal, o terceiro Código Florestal da nossa história, foi publicado. Foi publicado no dia 25 de maio de 2012, revogando a Lei 4771, que era lá de 65. Então, para vocês entenderem o contexto histórico, não se trata, esse código que a gente vai estudar hoje, não é uma novidade. Nós já tínhamos dois antecessores que agora encontram-se revogados. O negócio é o seguinte, essa lei, logo que ela foi publicada, em 2012, ela sofreu a discussão sobre a sua constitucionalidade perante quatro ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas lá no Supremo Tribunal Federal. Foram quatro adins ajuizadas no Supremo Tribunal Federal para discutir a inconstitucionalidade dessa lei. Os ambientalistas e também o Ministério Público Federal entendiam que essa lei é uma lei que trouxe retrocesso em matéria ambiental, trouxe menos ganho, menos proteção ambiental do que a lei anterior trazia. Todo esse debate foi acompanhado ainda por meio de uma ADC, uma ação declaratória de constitucionalidade. Então, nós tínhamos no Supremo quatro adins e uma ADC, que tramitaram de 2013, ou seja, logo após a publicação da lei, até 2018. Então, nós ficamos cinco anos aí discutindo se a lei era inconstitucional ou se a lei era constitucional. Nós ficamos nesse embate, nessa discussão, que trouxe aí a insegurança jurídica, impossibilidade da aplicação da norma por cinco anos. Não houve medida liminar, mas o que houve foi um bom debate. Na época, quem relatou tanto a Azadins quanto a ADC foi o ministro Luiz Fux. O debate foi interessantíssimo. Foi feita, inclusive, uma audiência pública. Todos os envolvidos foram ouvidos. diversos amigos curi foram aceitos, admitidos nas ações. E...